Bom dia galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal Sobre saúde, sobre qualidade de vida Sobre o que você pode fazer No seu dia a dia, de forma simples Sem gastar muito Muitas vezes até economizando Pra você realmente melhorar seu estilo de vida Diminuir ou até parar com remédios Caso você tome, dependendo do seu caso Prevenir o uso de remédios A ocorrência de várias doenças Sintomas e problemas de saúde E realmente ter uma qualidade de vida Excepcional pra você viver Ao máximo que a vida tem a usufruir E no vídeo de hoje eu estarei comentando Suplementos que você pode usar Acrescentar no seu dia a dia Pra melhorar o seu sono Assim, tudo que melhorar sua saúde Vai melhorar o seu sono de forma direta Ou indireta, mas tem aqueles que são Específicos realmente pra cada situação Um deles É começando aí pela vitamina D Ela é essencial pra agir Mais de 10% do nosso genoma Do nosso DNA Ela atinge de forma direta ou indireta Mais de 2 mil genes Ela influencia Então imagina se você está deficiente De vitamina D Que ela vai atingir mais de 2 mil genes E sim, ela também Atinge e influencia na qualidade do sono Então ela é fundamental Pra saúde como um todo E também pra melhorar a qualidade do sono Se você nunca suplementou E se você nunca tomou sol Você pode suplementar a vitamina D Começa aí com 10 mil risco Estou falando porque não é remédio Não é prescrição É um alimento Ele pode ser dito Essa é uma dose padronizada Pra todo mundo que não suplementou E não tomou sol De forma regular Você pode fazer essa dose aí De olho fechado Por 3 meses E depois repetir o exame Com certeza vai ter dado Uma melhor absurda Os níveis ideais É entre 80 e 100 Se você não tiver chegado Nesse patamar Continue suplementando Mais um mês Repita o exame Até achar a sua dose ideal A dose de manutenção Pra manter nesses níveis Ao você levar vitamina D Nesse nível Além de ter todos os benefícios Preventivos De câncer De eficiência da imunidade De doenças auto-imunes Entre vários outros Problemas de saúde Você vai perceber Uma melhora Na qualidade do seu sono Eu sou testemunha disso Eu melhorei A qualidade do meu sono A quantidade não Eu já dormia 7 8 horas por noite Normal Mas a qualidade Você realmente acordar Mais disposto Mais descansado Conseguir fazer mais coisas No seu dia a dia Ainda chegar com disposição No final do dia Isso Eu creio que a suplementação Da vitamina D me ajudou Porque foi realmente Depois da metade em diante Da suplementação dela Que eu percebi Essas melhoras Desses benefícios Outro suplemento fundamental Diria que assim Junto com a vitamina D São os dois Mais fundamentais É o magnésio O magnésio Ele é considerado Mineral mestre da vida Só pra você ter noção Ele participa de Diretamente Mais de 350 reações Bioquímicas Fisiológicas No nosso organismo E claro Não poderia ser diferente Com a qualidade Do nosso sono Ele já foi comprovado Que ele faz com que A pessoa atinja As fases Os estágios Mais profundos Do sono Que é onde realmente Acontece a regeneração O descanso Além também De contribuir Pra regulação De hormônios Neurotransmissores Que vão melhorar A qualidade do sono Que vão melhorar A potência A eficiência Da regeneração Durante o sono Enfim O magnésio Realmente vai fazer Uma cascata De benefícios De mudanças Benéficas Não só No nosso dia a dia Em geral Mas também No nosso sono Beleza Outro suplemento Que na verdade É vários nutrientes É o complexo B O complexo B Ele é fundamental Pra vários benefícios Na saúde hormonal Na saúde física Na saúde mental Na saúde metabólica Entre tantas outras Pra reduzir a inflamação Pra melhorar A imunidade Pra fortalecer E ter essa antioxidante Tudo isso Contribui de forma indireta Pra melhorar o sono Mas o complexo B Ele age Digamos assim De forma direta Pra melhorar o sono Porque ele vai contribuir Pra reduzir o cortisol O hormônio do estresse Vai deixar a pessoa Um pouco menos ansiosa Menos estressada De forma crônica E a pessoa Reduzir o cortisol A pessoa Na verdade Regular o cortisol Pra onde ele deve estar E reduzir Substâncias excitatórias E dando mais suporte Pra produzir neurotransmissores Do bem estar Da felicidade Isso tudo vai contribuir Pra pessoa melhorar A qualidade do sono Então depois que a pessoa Realmente faz uma suplementação Com o complexo B Concentrado De eficiência De pureza Pra melhorar A qualidade do sono Porque por todos esses fatores E tantos outros Que se fosse Ficar dizendo aqui O vídeo seria longo demais A pessoa vai melhorar Seu sono no dia a dia Principalmente se ela Manter os níveis de B12 B9 Nos níveis ideais A B12 por exemplo Que é uma das principais Nutrientes pro nosso organismo Ela tem que estar Por volta de 1000 1200 Entre esse intervalo No exame Se você manter Por isso Você vai ter um desempenho Mental Físico Metabólico Hormonal No que tange Os benefícios da B12 Excelente Excepcional E claro Na melhoria da qualidade Do sono Também Outro suplemento Isso aí é um dos mais conhecidos Um dos mais fundamentais Pra qualquer pessoa Seja ela Unívoro Carnívoro Vegana Vegetariana Seja que come Só alimentos orgânicos Ou com agrotóxico Ou só industrializados Enfim Um dos nutrientes Que é obrigatório Pra todas as pessoas Porque o nosso corpo Não produz essa substância E mesmo que a pessoa Come os alimentos ricos Em ômega 3 Ela não vai conter A quantidade ideal Desse nutriente No nosso organismo Mesmo que ela coma Todos os dias Até porque Se comer todos os dias Também não é recomendado Porque os peixes Estão cada vez mais Aumentando A contaminação Por mercúrio Então tem os peixes Específicos Que quase não tem Contaminação Que é os que você deve comer Que é sardinha Entre outros Esses que são Do início Da cadeia alimentar Mas enfim Ao você suplementar O ômega 3 Você vai estar dando Um suporte surreal Sensacional Pra sua saúde mental Pra sua saúde metabólica Física Hormonal Porque o ômega 3 Ele é um nutriente Essencial Pra saúde mental Contribui pra prevenção De várias doenças Como Alzheimer Parkinson Depressão Ansiedade Estresse Por reduzir O estresse crônico Ansiedade crônica Por melhorar A inflamação crônica No nosso organismo Tudo isso vai Contribuir pra melhorar O sono Inclusive Num dos vídeos Recentes Que eu fiz Sobre Como você pode Melhorar sua ansiedade Um dos pilares Lá era Reduzir a inflamação crônica Através de um estilo De vida saudável O qual Eu passei As informações Lá Nele Vou até deixar O card Aqui No vídeo Pra você ver Depois Então Reduzir a inflamação crônica Que é fundamental Pra melhorar o sono E o ômega 3 Ele contribui Pra reduzir Essa inflamação Não só Na saúde mental Mas na saúde física Como um todo E de forma indireta Ele vai melhorar A qualidade De seu sono Não precisa acreditar Em mim Não precisa acreditar Em quem quer que seja Faça o teste Suplemente Esses nutrientes Nas doses ideais No caso Da vitamina D E do complexo B Até atingir As doses ideais Depois use a dose De manutenção Por 2, 3 meses E no caso Do ômega 3 Do magnésio Use nas doses ideais Aí por 3 meses Também E depois volte aqui Nos comentários E fala Se você melhorou Ou não melhorou o sono É fato A pessoa vai melhorar o sono Pode ser que ela não Chegue no sono ideal Totalmente descansado Porque tem outros fatores Pra ela mudar E melhorar no seu dia a dia Tem outros nutrientes Que talvez ela esteja deficiente Mas com certeza Se você fizer isso Colocar isso em prática No seu dia a dia Você vai sentir uma melhora Assim Absurda Realmente Na qualidade do seu sono E não só nisso Mas em tantos outros benefícios Você vai sentir melhora Da sua imunidade Esses dias mesmo Meu pai chegou a comentar Que ele tinha aftas direto Isso é uma imunidade Deficiente E depois que começamos A suplementar vitamina D O complexo B E o magnésio Ele disse esses dias Que já faz um tempo considerável Que ele não teve afta E olha que ele bebe coca direto Que ele não come certinho Então dá pra você ver Que realmente os suplementos Eles contribuem demais Não entre na suplementação Com o intuito Com a mentalidade De que eles são pílulas mágicas Que vão resolver tudo por você Mas realmente Eles vão melhorar A sua qualidade de vida E mesmo uma pessoa Que é totalmente saudável Ela vai ter benefícios inúmeros Porque a pessoa Com uma alimentação Com um estilo de vida saudável Em geral Prática de atividade física Sono Já de boa qualidade Enfim Tudo ali minimamente bom Ela vive muito bem Só que com a suplementação Nos seus níveis ideais Nas suas doses ideais Diárias Ela vai ter Passar de viver muito bem Pra viver muito bem Então é uma diferença considerável Que realmente A qualidade do suplemento Pode proporcionar No nosso dia a dia Basicamente é isso Se você gostou Dá o like Se você não gostou Dá o dislike Comenta por que você não gostou Por que eu posso estar melhorando Compartilha esse vídeo Com seus amigos e familiares Se você conhece alguém Que tem insônia Que tem problema de sono Que mesmo sem insônia Mas gostaria de melhorar A qualidade do seu sono E que quer algo Prático no dia a dia Claro que não é uma pílula mágica Mas que quer algo prático Para melhorar a qualidade do sono Passa esse vídeo Porque realmente Esses nutrientes Farão um milagre Com essa pessoa Não esqueça de se inscrever No canal também E apertar o sininho Para receber os próximos vídeos Tamo junto E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo